E hoje eu estou muito feliz, eu tenho uma grata satisfação, um presente de Deus aqui do meu lado, que é a presença do nobre amigo que eu admiro, um excelente profissional, modelo de profissional, o doutor André Borba, que é o fundador da clínica Oculoplastic Center e nada melhor do que ele para falar sobre a busca da beleza e o quanto isso está também relacionado à espiritualidade. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Márcia, a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui e obrigado pela sua introdução. Imagina, uma alegria imensa. E o doutor André Borba, ele, né, eu estava vendo aqui, ele faz inúmeras coisas e muito importantes em termos de estética, também é oftalmologista e também dá cursos, não é mesmo, André? Então, fala um pouquinho sobre esse tema, busca da beleza, como a busca da beleza, ela também traz para o indivíduo uma elevação, né, autoestima, um comprometimento maior consigo mesmo. Exatamente. Então, quando nós falamos e relacionamos a beleza com o ser humano, com a espiritualidade, a gente está falando do auto-amor, da autoestima, de se amar, de se permitir ser gostado, de olhar, se olhar no espelho e se achar bem. Ou não precisa nem do espelho, né? É acordar e estar feliz e falar, poxa vida, eu estou bem, quero fazer o meu melhor. E a beleza é isso. A gente acaba tendo, como médico, uma experiência muito importante nesse aspecto. A cada ser humano que a gente atende, você sabe disso, o quanto nós podemos ajudá-los em termos de melhoria nesse sentido. Sim. Em busca desse autocuidado, né? E eu faço mais pálpebras, meu carro-chefe da clínica é cirurgia plástica palpebral, cirurgias menores. Então, você vê que o pouquinho que você entrega para essa pessoa, a mudança do olhar, por exemplo, no meu caso, é uma coisa que vai fazer ela fazer dieta, ela vai começar a se gostar mais. É verdade. E até os casos de depressão, não é mesmo? A gente sabe que na depressão a pessoa também se entrega, se abandona. E eu vejo que as rugas, elas expressam muito o sofrimento da pessoa. Sim. E você é prodigioso em resgatar esse brilho, esse brilho nos olhos das pessoas, essa vontade de, não é voltar para trás, mas assim, é desconfigurar essa visão do sofrimento, da dor e trazer jovialidade. Você falou bem, tirar esse aspecto, né? Porque já está tudo tão sofrido, né? Sim, as marcas, né? São as marcas, são as marcas da vida. E isso a gente consegue, sim, melhorar, devolvendo um pouco mais de auto-amor, autocuidado e de, principal, despertar lá dentro da pessoa aquela chama, para que ela busque por si só a ajuda. Às vezes, o médico ou o dentista ou o profissional de saúde, ele consegue atingir esses níveis de profundidade e chega, claro, na alma da pessoa, em alguns momentos, que você realmente resgata ela de um sofrimento, que às vezes está lá há anos, né? Sim. E um pouquinho de ajuda, às vezes, um carinho que você, no bom sentido, o carinho que você se auto-entrega. Você traz uma busca linda da espiritualidade, uma nova perspectiva para a vida. A pessoa se olha, se gosta mais e, naturalmente, fica muito feliz porque são procedimentos menos invasivos, alguns, né? Menos invasivos, mas também você faz especializado, como você falou, o carro-chefe é pálpebra, né? Isso. Na minha clínica, como você disse, a minha formação é oftalmologia, a primeira coisa, mas eu me especializei muito em uma subespecialidade da oftalmologia, que é a subespecialidade, chama-se cirurgia plástica ocular. Hoje em dia, chamamos óculoplástica. O que ela faz? Ela realmente resgata problemas também funcionais, muito sérios. Por exemplo, pessoas que não têm olho. Então, a gente precisa, às vezes, e aí sim, foi o que me motivou para, na época, fazer essa especialidade. Colocar próteses oculares nessas pessoas, né? Que não têm um olho, que não estão sendo vistas pela sociedade, né? Elas acabam ficando realmente de escanteio. Exclusão, né? Uma exclusão. Então, hoje nós chamamos os monoculares, que esse time e esse grupo que é fantástico, e tem vários pacientes que fazem até, vamos dizer assim, grupos hoje de Facebook e outras redes sociais, para que eles se juntam e se unam contra essa causa, para melhorar e ter autoestima elevada, e colocar próteses e poder ser uma pessoa como qualquer outra. Que lindo. É muito bonita a especialidade. E depois tem as cirurgias plásticas mesmo, estéticas, reparadoras, retiradas de tumores, palpebrais, tudo isso faz parte dessa especialidade. Aí tem a parte que você conhece, a parte de cosmetria, que são os ácidos hialurônicos, tudo isso a gente faz um trabalho de rejuvenescimento. E é aí que entra a beleza e a espiritualidade, que é o que a gente veio falar um pouquinho. Então, fica à vontade, eu quero aprender com você. Então, é realmente, quando a gente fala autoestima, a gente está falando desse sentimento lindo de satisfação e contentamento pessoal que o indivíduo experimenta, né? E, para isso, ele vai criando confiança, ele vai criando nele mesmo segurança, um melhor desempenho nas suas atividades. Então, tudo isso está relacionado até no trabalho mesmo. Sim. A pessoa tem um desempenho melhor, ela consegue se ver melhor, né? E, muita gente tem uma crença limitante de que buscar a beleza, ou vaidade, ou qualquer coisa assim, é um pecado. É verdade. E, infelizmente, existe isso. Um preconceito, né? Um preconceito que a pessoa já chega, olha, doutor, eu não sou vaidosa, mas eu estou vendo que está me incomodando. Mas ela se justifica muito para poder falar, olha, isso eu não estou feliz com isso. É. Então, essa é a hora da gente realmente perceber que nada disso vale. É bom você ser feliz, fazer o que... E assumir o que você quer melhorar, né? Isso, assumir o que você quer melhorar, que está na frente do médico, né? Então, existem algumas perguntas, né, que a gente faz. Então, uma das coisas é, será que falar disso é fútil, né? Será que existe uma futilidade em falar sobre beleza e autoestima? Eu acredito que não, né? Cada vez mais, ainda mais agora, na pandemia, a gente viu quanto a saúde, quanto o número de cirurgias plásticas aumentaram. Sim, sim. Justamente porque as pessoas estão se percebendo, estão se olhando e estão vendo que aquilo não está fazendo feliz. É interessante, né, essa... E que bom, né? E que bom, porque esse olhar para dentro de si já é um movimento espiritual. Com certeza. Porque é muito mais fácil olhar para fora, criticar os outros do que se ver, né? Sim. Então, uma das perguntas também, Márcia, é você se ama. Pouca gente pergunta isso na anamnese, mas eu gosto, às vezes, de perguntar para alguns pacientes em específico. Como que você está se sentindo? Como que você está? Muitas vezes a gente tem surpresas com essas perguntas. É. Existem pessoas que começam a chorar no meio da consulta, né? Olha. Então, aí, eu acho que vale a pena, claro, um aspecto olhar para esse indivíduo com aspecto multidisciplinar. E é óbvio que eu, como espiritualista, eu vejo também a necessidade de um amparo, qualquer amparo de uma maneira espiritual. Que seja ela qual for. Sim, sim. Na igreja, com o pastor, com o padre, com o consolo, com o alento. Eu acho que a gente tem que buscar a beleza, sim, de todas as formas. E essa é uma das formas, né? Então, você vê se a pessoa está equilibrada, se não está, se precisa de alguma ajuda a mais. Isso a gente vai orientando pouco a pouco. Vibe mundial. FMI. A rádio que morre a sua vida Vibe mundial. FMI.